A CIDADE NO BRASIL Se você soubesse de tudo que tô passando A falta que você me faz Amor não estou aguentando Anos tem destino e sem vontade de viver Tudo que eu penso e faço Só me faz lembrar você Eu já não durmo mais, não sei onde vou parar É dia e noite delirando Esperando você voltar E pra fugir da solidão, pra acalmar meu coração Eu vou lá pro bar do Zé É todo mundo agarrado Eu sozinho, abandonado Com garrafas e sem mulher E pra fugir da solidão, pra acalmar meu coração Eu vou lá pro bar do Zé É todo mundo agarrado Eu sozinho, abandonado Com garrafas e sem mulher Se você soubesse como dói a dor da saudade Pegaria logo um avião E voltaria pra nossa cidade Se você soubesse de tudo que tô passando A falta que você me faz Amor não estou aguentando Anos tem destino e sem vontade de viver Tudo que penso e faço Só me faz lembrar você Eu já não durmo mais, não sei onde vou parar É dia e noite delirando Esperando você voltar E pra fugir da solidão, pra acalmar meu coração Eu vou lá pro bar do Zé É todo mundo agarrado Eu sozinho, abandonado Com garrafas e sem mulher E pra fugir da solidão, pra acalmar meu coração Eu vou lá pro bar do Zé É todo mundo agarrado Eu sozinho, abandonado Com garrafas e sem mulher Eu vou lá pro bar do Zé E pra fugir da solidão, pra acalmar meu coração Eu vou lá pro bar do Zé Obrigado.